É de noite e nós estamos no ar! E vão ter que falar de política, tá todo mundo só falando nisso, não é? A presidente Dilma discursou na última semana e afirmou que em muitos países quem grampeia presidente vai preso. Na hora que eu vi isso eu pensei, ué, quem ajuda bandido a fugir da justiça também. Agora Dilma, se você quer que todo mundo que te espionou vá na cadeia, boa sorte aí tentando prender o Obama, hein? Boa sorte, quem sabe? E a decisão se o Lula vai ou não ser ministro só vai sair depois da Páscoa, ou seja, esse ano tem gente que vai querer, em vez de comemorar a ressurreição do Messias, comemorar a ressurreição do Bessias. Quem sabe? Acho que ele vai ganhar dois ovos nessa Páscoa. Quem é o Bessias? Alguém tem ideia quem é o Bessias? Quando aparecer o Bessias... Deve ter a cabeça, tá misturado com o Messias. Pode ser. Eu achava que era o Agnaldo Timóteo falando Messias. Ô Bessias! Alô Bessias! E em meio à crise o governo está planejando trocar o comando da Polícia Federal. É engraçado o governo poder escolher quem vai investigá-lo, não é? É como se o Eduardo Suplicy participasse do The Voice e escolhesse o supla de jurado. Aí fica... Agora o governo quer trocar o comando da Polícia Federal. Eles alegam que perderam a confiança. Realmente, é difícil confiar numa polícia que se empenha demais em pegar bandido. Principalmente quando eu sou bandido. A polícia, aliás, não tem mais dúvidas de que o sítio triplex pertence à família Lula. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas. Se a gente partir do princípio que quem é dono é quem paga, então eu acho que aquele sítio lá é de todo mundo aqui. Eu acho até que está na hora da sociedade brasileira se mobilizar e todo mundo ir lá para o sítio lá, ir para o triplex, armar um churrasquinho, tomar uns vinhos, uma bota de pedalinho. E se alguém da família Lula achar ruim, é só falar Ué, mas o MST não faz isso? Por que eu não posso? Por que eu não posso também? Com a diferença que esse aí fui eu que paguei. Lembrando que aquele sítio do Lula não é um sítio improdutivo, tá? Está cheio de laranja. Agora, voltando ao Lula. Sabe o que me passou pela cabeça quando o STF suspendeu a posse do Lula no Ministério da Casa Civil? Eu falei, ele foi barrado no baile!